Os geoparques são territórios definidos pela Unesco como áreas geográficas que tenham um patrimônio geológico, geomorfológico, paleontológico de relevância internacional E que possam usar esse patrimônio como elementos para alavancar o seu desenvolvimento regional Tem que ser um território que tenha obrigatoriamente uma singularidade geológica, geomorfológica, paleontológica Que torne aquele território único, singular, especial E nesse ponto, Caçapava do Sul e a Quarta Colônia tem essas singularidades geológicas, geomorfológicas ou paleontológicas A Universidade adota o projeto Geoparques como uma estratégia institucional para o desenvolvimento regional No final do ano passado, 2018, mas já existiam inúmeros projetos que eram desenvolvidos e que continuam sendo desenvolvidos Nesses dois territórios, no território de Caçapava do Sul e no território da Quarta Colônia Que já vinham abordando temáticas que envolvem os geoparques e que são fundamentais e necessários para um geoparque E para o desenvolvimento regional Já há muitos anos, desde 2012, 2013, ações isoladas já vinham acontecendo nesses territórios E aí é o final do ano passado, então, que a Pró-Reitoria de Extensão adota e usa, inicia esse projeto institucional Congregando e agregando todas as iniciativas que já vinham acontecendo nesses territórios Então, a importância de um geoparque nessas regiões é, primeiro, por ser uma estratégia de desenvolvimento regional Desenvolvimento local endógeno, ou seja, que parte da realidade daquele lugar para se desenvolver E, segundo, porque é uma estratégia, é um selo, uma certificação dada pela Unesco E surge na Europa como um selo para regiões economicamente deprimidas, né? Que sem desenvolvimento econômico e que sofriam com um êxodo rural muito intenso Ou seja, as pessoas estavam deixando algumas áreas Aquelas áreas estavam deixando de se desenvolver E criaram um geoparque, é uma forma de retornar aquelas pessoas àquele lugar Retornar um desenvolvimento, uma outra opção de desenvolvimento econômico para aquelas pessoas Então, essa é uma característica do município de Caçapava do Sul Tem índices de crescimento econômico baixos Tem um êxodo alto, as pessoas deixam o município E é uma característica da Quarta Colônia também Então, dos nove municípios da Quarta Colônia, oito tiveram redução da sua população no último censo Então, são territórios que precisam de uma iniciativa inovadora, diferente Para tentar encontrar alternativas que complementem as suas formas de desenvolvimento E aí, a universidade é protagonista, ela é propulsora de um novo projeto de desenvolvimento para esses territórios Quando ela organiza a sua comunidade acadêmica, a sua qualificação dos profissionais Para atuarem nesses territórios e focarem nessas regiões Nós temos um patrimônio paleontológico na Quarta Colônia Que ele é comparável às áreas de maior patrimônio paleontológico do mundo Nós temos fósseis de dinossauros do Triássico aqui na Quarta Colônia Que só são encontrados semelhantes na Argentina, em todo o mundo Ou seja, são os dinossauros mais antigos, do início do período mesozoico Esses fósseis estão distribuídos em quase todo o território da Quarta Colônia E hoje, felizmente, a Universidade Federal de Santa Maria tem como, digamos, uma excelência no estudo desses fósseis Dentro do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, que fica na Quarta Colônia, em São João do Polês E que representa para nós hoje uma conquista em termos de ciência Porque esses fósseis que já vêm sendo estudados e explorados ao longo de todo o século XX Eles eram retirados da Quarta Colônia e levados para universidades europeias, para museus, para Rio e São Paulo E a partir do momento que a UFSM se instala na Quarta Colônia com o seu Centro de Pesquisa Paleontológica Os fósseis da Quarta Colônia permanecem na Quarta Colônia O CAPA, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia Ele é um, basicamente o que o nome diz Ele é um centro que presta apoio à pesquisa em paleontologia, especialmente na região da Quarta Colônia Então ele é um centro hoje gerenciado pela UFSM Mas que presta apoio a todas as instituições que fazem pesquisa na região E ele também serve como um repositório dos fósseis que são descobertos na região da Quarta Colônia Assumindo também o papel de exposição para visitantes Então ele integra diversas facetas Mas eu queria mostrar um pouco para vocês sobre a parte mais prática do nosso trabalho paleontológico Do que a gente faz de pesquisa aqui no CAPA, como é que acontece Então vocês podem ver que a gente tem uma infraestrutura aqui, um prédio bastante grande Maior do que um laboratório Ele é um centro Toda essa infraestrutura é para a paleontologia A ideia principal por trás da criação do CAPA é que justamente na Quarta Colônia Entre outras regiões do Rio Grande do Sul, a gente tem um depósito muito rico de fósseis De um período particular da história da vida que a gente chama de Triássico E esse período é super importante porque boa parte das linhagens de animais que a gente tem hoje Surgiram exatamente no Triássico Entre elas, acho que a linhagem mais importante em paleontologia, em termos culturais, que são os dinossauros Então, na região da Quarta Colônia, em especial, a gente tem registros de alguns que são os dinossauros mais antigos do mundo Os primeiros a pisarem no planeta E toda uma série de outros animais que conviveram com esse grupo E ele faz parte de um projeto do Condessus, então, que acabou culminando depois no projeto de criação de um geoparque De usar a paleontologia como um dos sustentáculos para promover o turismo, para promover o desenvolvimento sociocultural da região Em 2013, não me lembro, 2014, saiu um fóssil que foi demarcado como um dos primeiros mamíferos registrados Dos mamíferos mais antigos E a gente soube que foi para uma universidade E nós estávamos até brincando e diziam Vamos fazer uma passeata, o mamífero é nosso, o mamífero é nosso Então, a gente se sentiu valorizado Achamos, nos achamos, assim, privilegiados de ter no subsolo Ou aflorando no solo, né? Esse material tão rico, que são os fósseis Mas, por outro lado, nós gostaríamos muito que esse material permanecesse no nosso território também Porque é aqui que faz sentido ter Aqui que nós temos o solo característico Nós temos o ambiente em que se desenvolveram O nosso material vai ser estudado aqui E vai ficar aqui também E vai acolher os nossos estudantes da região aqui, nesse espaço Então, a geoeducação, acima de tudo Ela é uma formação de pessoas para compreenderem o seu patrimônio O seu geopatrimônio E conservarem e utilizarem de forma sustentável Então, é nós conseguirmos levar para as escolas Para as escolas daquele território O conhecimento sobre a origem, a formação E a constituição natural desse território Desde que o CAPA passou a integrar o quadro da UFSM O quadro de unidades da UFSM Isso foi lá por 2010 Começou a funcionar efetivamente em 2013 A gente tem o cuidado de fazer o trabalho Intimamente relacionado com a comunidade Porque esse foi um dos motivos pelo qual o CAPA foi criado Mas, além de tudo isso Os afloramentos rochosos Que são os lugares onde a gente procura fósseis Eles tendem a estar nas propriedades rurais Ou seja, no fundo da casa das pessoas Dessa maneira, a gente precisa ter um contato íntimo Com a população De modo a ter um trabalho harmonioso O que acontece no CAPA? Desde o momento que a gente inaugurou a exposição Que a gente recebe as pessoas E, de fato, a gente recebe não só escolas Mas os próprios moradores da 4ª colônia E de outros lugares do estado e do país Quando eles vêm a visitar o CAPA A gente procura integrar eles Com todo o processo de construção da ciência paleontológica Então, uma coisa interessante, por exemplo, do CAPA Que difere de muitas exposições de paleontologia É que as pessoas podem entrar dentro de um laboratório Enquanto os paleontólogos estão trabalhando Acompanhar todo esse processo A gente faz uma longa conversa Ao longo da exposição, dos laboratórios De todo o centro Mostrando quais são os fósseis Por que eles são importantes E o fato de ser os paleontólogos Que acompanham os visitantes Proporciona algumas situações bastante interessantes Porque a gente consegue adequar a linguagem A gente recebe visitantes de 3 anos de idade De 83 anos de idade Então a gente dialoga com todas as faixas etárias da sociedade Outra coisa Nunca a gente vai encontrar um esqueleto assim Que está totalmente exposto Aquela coisa, né, valediana O que a gente encontra É sempre um fragmento Uma pontinha de um osso Alguma coisa assim E a gente vai começar a escavar E aí que pode estar Pode ser um osso isolado Ou pode ser um esqueleto de um animal É assim que acontece E o fato de ele estar tão presente na região Eu acho que são dois pontos de importância muito grande Para se ter um centro de pesquisa paleontológica na região A logística toda do centro é muito facilitada Justamente por ele estar ali A gente tem afloramentos que ficam a 5 minutos da nossa porta de entrada O afloramento mais distante do nosso centro Dos quais a gente costuma trabalhar Está a 30, 40 minutos Então isso facilita bastante E agiliza muito o processo A gente consegue monitorar Com bastante eficiência Os afloramentos da região da 4ª Colônia Penso assim que uma iniciativa interessante Que nós como formadores de professores Deveríamos tomar para com a região Seria investir na formação dos professores Em termos assim Da riqueza paleobotânica que tem aqui E desta forma a iniciativa Na minha opinião Penso que poderia iniciar pelos professores da 4ª Colônia Das escolas da 4ª Colônia Porque são eles que tem os alunos São na maioria moradores dessas pequenas cidades Que sobrevivem da agricultura E portanto eles No seu cotidiano Revolvem a terra E provavelmente já devem ter se deparado Com alguns materiais fossilizados Uma das últimas descobertas da equipe do centro Que foi um dinossauro Que foi publicado no final do ano passado 2018 Ele não foi encontrado por paleontólogos Ele foi encontrado por um fazendeiro Ele foi encontrado por um fazendeiro e um carpinteiro E eles viram esse material enterrado Numa área que estava longe da nossa área de prospecção A gente não costumava ir para lá E eles tiveram a sagacidade de perceber Que aquilo deveria ser um fóssil E graças ao fato de eles saberem Por conta desse trabalho de educação patrimonial Eles conseguiram chegar até o nosso contato E culminou com a descoberta de pelo menos 4 esqueletos Praticamente completos de um dinossauro Que não se conhecia antes Então eu acho que esse é um aspecto Bastante interessante Que demonstra como a educação A educação patrimonial Te traz frutos de volta As pessoas hoje a gente tem Milhares de pares de olhos Que estão trabalhando junto com a gente Então a comunidade está ajudando A alimentar as descobertas paleontológicas A Quarta Colônia hoje O território do Geoparque Quarta Colônia Que é composto de nove municípios Basicamente tem hoje sido ocupado Por duas grandes atividades De um lado uma indústria Uma agroindústria de base familiar Onde nós temos uma profusão de famílias Produzindo queijo, salame, vinho Sempre num aspecto muito artesanal E de outro lado Uma paisagem maravilhosa Que tem sido buscada muito intensamente Por turistas Para fazer trilhas Para tomar banho de cascatas Para andar de bicicleta Para ter um contato Mais próximo com a natureza Já que a natureza Nesse território Está extremamente bem preservada ainda Essas trilhas Nós já fazíamos como brincadeira de criança Eu e o Gustavo Somos nativos aqui de Agudo E depois de ter estudado Na Universidade de Santa Maria No curso de Engenharia Florestal Me despertou essa vontade De trabalhar com a educação ambiental Em contato com a natureza E no ano de 2014 Aproximadamente Através de um projeto Da Hungar Cidade Com a professora Suzane Marcuse Nós iniciamos Com essa trilha piloto Essa trilha que nós vamos realizar hoje Aqui na Cascata Arrado E a partir disso Nós estamos desenvolvendo Esse trabalho com educação ambiental Nos pontos turísticos Na natureza aqui de Agudo Desde 2009 Quando tive que fazer uma cirurgia cardíaca Tinha que parar de jogar futebol Tinha que parar de ir nas festas E gosto de ficar aqui E receber as pessoas Vieram Os voluntários Que fizeram o curso De Engenharia Ambiental Eles hoje são os que Dirigem a trilha São os guias E organizam tudo E eu fico somente na recepção As pessoas Elas buscam várias coisas Quando vêm fazer uma trilha Elas buscam uma foto Para postar na rede social Elas buscam Aliviar do estresse Elas buscam Conhecer algo novo Conhecer um lugar novo E o nosso intuito É proporcionar isso Proporcionar além do lazer Um bem estar Um contato Uma reconexão com a natureza A gente chegou a mais um ponto De interpretação Aqui da nossa trilha Pode parecer um tanto Quanto simples Mas essa rocha aqui Nos conta uma história Muito antiga Hoje Nós estamos aqui No meio da floresta Com um docel muito alto Muita umidade Mas há muito tempo atrás O que essa rocha Vem nos trazer É que aqui houve um deserto Um deserto chamado Deserto Botucatu Um deserto Mais ou menos Do tamanho do deserto de Saara Que foi Posteriormente Foi soterrado Por um grande Derrame vulcânico Ou seja Um grande derrame de lava No momento em que Os dois continentes O continente americano E o continente africano Se separam Existe um extravasamento De lava E grandes Corridas de lava Que passam a recobrir Esses grandes depósitos De areia Essa espécie se chama Lírio do brejo Por que ela é uma invasora? A raiz dela É como se fosse um gengibre Pra gente quebrar Branquinho Tem um cheiro Parecido com o gengibre também Vocês podem enxerar aí Se quiserem ver O que acontece? Ela se instala Sempre próximo Os cursos da água Então quando tem cheias Como a gente teve Há pouco tempo atrás Aqui tantas plantas Elas estão deitadas Porque a água passou por cima A água cavoca Onde é que está Mais desprotegido E essa raiz Quebra muito fácil Então ela é arrastada De onde é que ela cair Ela consegue se estabelecer Muito rapidamente Nosso trabalho então Ele é Inicialmente É uma identificação Desse potencial turístico Normalmente a gente Tenta agregar O ponto turístico Com alguma alimentação Café colonial Alguma coisa A gente identifica Conversa com os proprietários Se eles têm interesse Nós fizemos o levantamento A campo Para ver os potenciais Que cada local tem E depois formatamos A trilha E divulgamos E convidamos as pessoas Através da nossa página No Facebook E no Instagram E os próprios agricultores Que veem o nosso trabalho Eles também estão buscando Esse contato Porque eles olham agora A propriedade deles Com outro olhar Antes a água Era apenas um elemento De produção E agora a água Está se tornando Um atrativo turístico A nossa perspectiva No momento É aumentar A gama De pontos turísticos E principalmente Formar redes Formar redes Com agricultores Com hotéis Para que a gente Consiga oferecer pacotes Além das trilhas As pessoas Vêm e tenham Uma experiência completa Do que é a região O geoturismo Ele é um turismo Orientado Para o geopatrimônio Ele é um turismo Diferenciado A gente costuma Dizer que é um nicho De turismo Porque ele é um turismo Onde o visitante Está buscando Não só Desfrutar De uma paisagem Não só O lazer E o descanso Mas ele está buscando Conhecer algo novo Ele está buscando Compreender Os processos naturais Que estão envolvidos Naquele patrimônio Que ele está observando Em Caçapava do Sul O que a gente tem De mais especial De mais singular É uma sequência de rochas Uma sucessão de rochas Que tem Rochas sedimentares Que tem ali Entre 600 E 500 Milhões de anos Isso é Antes De haver Qualquer vida Sobre os continentes Tá Ou seja Essas rochas Se formaram Através De Rios Ou lagos Ou Dunas De um deserto Tá Mas elas se formaram Num momento Em que os continentes Não tinham nem vegetação Nem animais Nem nada disso ainda E essas rochas São No contexto geológico Da América do Sul As que melhor Representam Um determinado Momento Que é exatamente O que a gente Na geologia Chama De Fase de transição Da plataforma Sul-americana Caçapava do Sul Tem a singularidade Geomorfológica De ter Essas rochas Expostas Numa série De serras E de serros Especialmente Bonitos De fantástica Beleza cênica Que são as regiões Das pedras Das guaritas E da serra Do segredo Especialmente Essas duas Em resumo O geoturismo Tem que agregar Tem que integrar Essas quatro Características Ele tem que Ele tem que se basear Nos geomonumentos Que estão disponíveis Ali no território Ele tem que se basear Na interpretação Desses geomonumentos No tempo geológico Ele tem que proporcionar Ao turista Essa viagem No tempo geológico E ao mesmo tempo Ele tem que Fortalecer A cadeia local De empreendedores Do setor turístico Então Proporcionando Lucro E proporcionando Um desenvolvimento O geoturismo Como motor De desenvolvimento local Para o hoteleiro local Para o dono do restaurante local Para o artesão local Eu sou engenheira florestal Sou formada Pela Universidade Federal De Santa Maria Eu me formei em 2012 E aí em 2014 Eu entrei no mestrado Em geografia Trabalhando com o município De Caçapava Com a proposta De criação De unidade de conservação Para o município Envolvendo as cactáceas Do município Porque a gente tem Uma rica biodiversidade Aqui no município Sobre isso Sobre os cactos E aí em 2015 Eu comecei a trabalhar Com mulheres Em outro território No centro serra E o que me chamou Para fazer o doutorato Também na geografia Envolvendo as mulheres Do município Porque a gente veio Fazer uma atividade De campo aqui A gente conheceu As artesãs Quando a gente ainda Tinha a casa do artesão Do município E aí eu vi Que faltava Alguma coisa Que ligasse o artesanato Com o turismo Do município Porque é um turismo Muito forte Por causa que A Caçapava É considerada Uma riqueza natural Uma biodiversidade Uma geodiversidade Intrínseca do município E faltava alguma coisa Que representasse isso Então o meu doutorado Ficou vinculado Às artesãs Com esse intuito De saber Como é que elas Se relacionam Com a paisagem do município Como é que elas Percebem essa paisagem Se elas Conseguem ver Que tem potencial E como é que Esse potencial Pode ser trabalhado Dentro do artesanato Então um dos focos Do Geopar Que é o desenvolvimento local E a gente não faz Desenvolvimento local Sem a comunidade É impossível Fazer um desenvolvimento local Sem a participação E a contribuição E o empoderamento Da comunidade Por que a comunidade Tem aqui De bonito De geologia De biodiversidade O que o município Tem a oferecer Então a gente precisa Empoderar a comunidade A comunidade precisa Saber o que existe aqui Saber que tem uma geodiversidade Por que é conhecida A capital gaúcha Da geodiversidade Para conseguir fazer Com que a população Se aproxime do projeto Do Geoparque E abrace o projeto E se consiga Trazer o que faz Para conseguir melhorar E desenvolver E é o que a gente Tenta fazer com as artesãs A gente sabe Que o turismo Ele é muito vinculado Ao artesanato A gente tem esse vínculo Mas falta essa ligação Desse empoderamento Dos artesãs de Caçapavo Com o que eles têm Aqui no município De geodiversidade De biodiversidade Para eles conhecerem Esses lugares Essas paisagens E se apropriar disso Se empoderar disso E achar que isso é importante Que isso é representativo deles É do local E eles se apropriarem Desse contexto E a partir disso Trazer isso para a vida Do cotidiano deles Porque é o que faz O desenvolvimento Se a população Não conhece o que tem A gente não valoriza A gente não dá importância Então quanto mais A gente conseguir Fazer com que a população Conheça e se apodere Do que existe no município Mais a população Vai ter capacidade De se desenvolver A partir desse olhar Geoconservação É conservar Um determinado Conteúdo Geológico Geomorfológico Paleontológico Para isso Se utiliza uma série De ferramentas Por exemplo Eu posso manter Uma determinada feição Em segredo Eu posso Estabelecer Um limite de visitas Eu posso Colocar barreiras físicas Para impedir A passagem Para um determinado local Que seja perigoso Ou que possa ser Suscetível A uma destruição E além disso A gente tem a proteção De ordem legal Jurídica Onde na geoconservação A gente usa muito A lei do SNUC A lei do Sistema Nacional De Unidades de Conservação Que estabelece Então parques nacionais Monumentos naturais Áreas de proteção ambiental E outras figuras jurídicas Que protegem Ou disciplinam O uso e a ocupação Dos espaços Que mereçam Alguma proteção especial Aquela paisagem Ela tem uma representatividade Não só para as pessoas Do território Mas para quem Visita o território Como algo Que tem uma relevância Científica Muito grande Os esforços Que estão sendo Trabalhados No sentido De tornar Caçapava Uma Um território Apto A se candidatar A uma certificação Como o Geoparque Um dos esforços Importantes Ele diz respeito A proteção Da natureza Conservação Da natureza Essas regiões Tão especiais São Hoje em dia Desprotegidas Em termos De legislação Caçapava Ainda não tem Nenhuma unidade De conservação Na natureza E essas regiões Como a Pedra do Segredo E As Guaritas Elas necessitam Estar Protegidas Para que qualquer Proposta de Geoparque Vá para frente E a gente tem Anualmente A gente realiza Já nós vamos Para a quinta edição Agora Em 2019 A gente realiza Um evento Anual Chamado Geodia De cada ano A gente vai lá E Se abre Para a comunidade Abre Na verdade O conhecimento Geocientífico Para a comunidade E Compartilha Com a comunidade local Esse conhecimento E também A gente aprende muito Também Com a interação As pessoas São a base Do Geoparque As vezes A gente acredita Que basta Que um território Tenha um patrimônio Importante E ele por si só Se transforma Num Geoparque Não Um Geoparque Ele é constituído De pessoas 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 Que conhecem O seu patrimônio Defendem ele Mas acima de tudo Pessoas Que constroem As suas vidas A partir Desse patrimônio Então Esse hoje É um dos grandes Um dos grandes Caminhos Dos Geoparques É o processo De formação Das pessoas Para que as pessoas Possam produzir O seu desenvolvimento Com base Naquilo que elas Têm de melhor Do Geoparque Do Geoparque Do Geoparque ajunRE Do Geoparque Bye Do Geoparpe Hum?.. Legenda Adriana Zanotto